Você acabou de pegar um novo animalzinho pra sua casa e já não sabe mais o que fazer pra tentar unir os dois numa mesma sala, no mesmo colo ou no mesmo ambiente que seja. Esse vídeo é pra você e assista ele até o final. Fala família! Luiz do Grunária! Eu tô aqui com a Verona, minha gatinha e a Nevada pra poder mostrar pra vocês que é totalmente possível você ter um gato amigo de um cachorro e vice-versa. E qualquer outro animal também que a gente vai usar como exemplo aqui nesse vídeo. Aqui em casa vocês já sabem que tem uma imensidão de animais e que todos eles devem sim viver juntos, em harmonia. E que vocês sempre me perguntam como fazer essa união, como fazer a parte da sociabilização. Põe na tela, sociabilização. E essa é a palavrinha mágica pra que a gente tenha união nas nossas casas, equilíbrio. Que aí pra onde, filho? Vai descer? Então ela desceu, não tem problema, daqui a pouco a gente pega ela de volta. Mas, antes de tudo então, não deixe de se inscrever aqui no canal, também acionar o sininho de notificações, deixar o seu like e um comentário e me acompanhar por todas as redes sociais. Todas elas que tem muito mais conteúdo sobre sociabilização e tudo mais informação de qualidade pra vocês aí de casa. Verônica que voltou aqui agora da caça incessante aqui, as borboletas que estão aqui em casa. Você sabe, né? Gato adora ficar pegando insetosinho, pequenos mamíferos, né? Então é uma caça, né? Olha lá, de novo. Lá vai ela. Já já eu pego ela de volta. E a primeira coisa que a gente precisa se preocupar quando a gente vai pensar em sociabilização é na saúde e segurança dos animais. Você não vai querer unir nenhum animal doente com outro que não está doente e também que o seu gato morde o seu cachorro ou o seu cachorro morde o seu gato, arranhe, machuque. Pode até chegar em casos um pouco mais extremos. Só que a gente não quer que nada disso aconteça. A gente quer que tudo fique pleno, muito bem equilibrado e em harmonia. Porque também senão não vira sociabilização. Muito pelo contrário, as pessoas têm a tendência de isolar cada vez mais os animais que brigam. E que não é nada legal pra vida deles. E a outra parte é que exista contato real entre as partes que você está manuseando na sua casa. Seu novo pet ou seu antigo pet. Ou se eles são novos os dois, também é legal que já ocorra uma sociabilização. Logo no primeiro instante de contato entre eles. Porque sem saúde, sem segurança e sem contato real, nunca vai haver realmente equilíbrio na sua casa. Então, uma das coisas que as pessoas mais erram. Já falei um pouquinho, mas vamos destrinchar um pouco mais esse assunto. Quando chega um animalzinho em casa, deixa um num canto, outro no outro. E eles vão tendo que se acostumar com a situação pra daí sim se encontrar. Vai ajudar? Não. Porque vai ser muito lento esse processo. Tão lento que pode gerar polarização na casa. Que é o que mais acontece. O gato toma conta de um quarto e o cachorro toma conta do quintal. Se um pisa no canto do outro, rola a briga. Então isso não é nada legal. Outro ponto muito importante, falando de contatos reais, como por exemplo a Tessas acabou de fazer com a Verona aqui, é a questão de alimentar junto, passear junto, praticar exercícios físicos e mentais juntos e também brincadeiras. Porque daí você faz com que todo esse processo seja muito mais acelerado. Ah, mas Luiz, eu não sei se eu posso dar comida junto do meu gato e cachorro. Eles vão querer brigar. Bom, você pode colocar dentro de uma caixa de transporte. Ou um de um lado de um cercadinho e outro do outro comendo junto. Porque a ideia é que eles percebam que eles estão se alimentando juntos, como uma família. Não precisa realmente estar solto ali para eles poderem se machucar. Não, mas eles estando comendo junto vai ser muito bacana. Passear junto, caminhar junto, correr junto. Eu sempre falo que cachorros que correm lado a lado, que andam lado a lado, que trotam lado a lado, eles vão ser muito mais compreendidos como família entre um outro muito mais rápido. E essa é uma das maneiras que eu uno cães que brigam. Cães da mesma casa, que brigam direto, fazer correr junto. Bora, vamos para a rua ali fazer o exercíciozão, todo mundo um do lado do outro, grudado. Isso é importantíssimo. O mais bacana é que você possa deixar os dois em contato constante, sempre supervisionado, sempre com muita segurança e saúde, para que não ocorra nada de errado. Então, nada de colocar barreiras físicas na vida dos nossos pets, principalmente na área da sociabilização. Muito pelo contrário, liberdade total, só que sendo supervisionado. Alguns dos itens que eu mais uso para conseguir fazer com que a sociabilização seja feita da melhor forma possível é a guia de treino. Quando a gente está falando de cachorros de gato, isso é essencial. E também caixas de transporte, cercadinhos, portõezinhos de batente de porta. Tudo isso aí vai auxiliar bastante, porque vai fazer com que esses animais, esses pets, nossos companheiros, tenham realmente um contato entre eles, sem que haja a possibilidade de um machucar fortemente um ao outro. Então, você pensa um gatinho dentro de uma caixa de transporte, ele vai estar ali em contato real com outro gato, com um cachorro, com uma ave, só que sem a chance de ir lá e abocanhar esse cachorro. Então, já citei algumas coisinhas sobre o contato real que a gente precisa fazer entre os animais, certo? E agora tem que se preocupar também com a segurança dele. Então, como eu já falei, cercadinhos, caixa de transporte, guia, tudo isso aí vai auxiliar bastante. Porque sem segurança, se o seu cachorro ataca o seu outro cachorro, ou o seu cachorro ataca um gato, e por aí vai qualquer outro pet que vocês vão ver por aqui hoje, você vai acabar prejudicando muito o equilíbrio e a harmonia da sua casa, podendo chegar até em casos um pouco mais drásticos, um pouco mais fatais. Então, é muito mais legal você investir em uma caixa de transporte, num cercado, numa guia, do que ter que levar um pet seu para um veterinário ou para um hospital machucado, e quando ele voltar, ele não vai ser nada associável, tá? Então, fica com isso na mente também. E a saúde, claro. Você não vai querer trazer um cachorro que está sadio para outro que não esteja sadio, e que um possa passar uma doença para o outro, ou até mesmo uma zoonose transmitida de um animal para nós humanos. Então, sempre faz um check-up antes de trazer um próximo animal aí para a sua casa. E agora, pessoal, vou mostrar para vocês aqui na prática como que fica a situação dos meus bichinhos aqui. Alguns deles, né, em harmonia, todo mundo em paz. Vou sentar aqui no chão. Vai lá, Iutazinha. Isso. Dona Verona aqui com a gente também. Vem, né? Té, fica aqui com a gente. Né? Vem, né? Isso. Deita. Muito bom. Olha aí, ó. É claro que a gente não pode se esquecer da individualidade de cada animal. E também perceber se eles estão confortáveis ou não em serem introduzidos a um outro animal, né? Então, como por exemplo aqui, uma serpente e uma tartaruga, que não teriam vínculo nenhum na natureza, se possível, né? Então, não é bacana ficar provocando um com o outro, tentando fazer uma aproximação forçada. Nada disso. Até porque um pode ser presa do outro, determinando aí uma relação não muito bacana, tá? Então, esse tipo de relação aqui eu não aconselho muito. Porém, dá sim pra fazer com que todos eles se respeitem, fiquem tranquilamente no mesmo ambiente, né? E que não haja nenhum segredo nisso. Mas vocês aí de casa, muito cuidado. Então, pessoal, a parte mais legal de tudo é você conseguir gerar situações iguais a essa na sua casa, com determinados animais que você tiver, né? E fazer com que tudo isso seja uma experiência muito legal. Tá com dificuldade de juntar quatro animais diferentes? Começa só com dois. Depois põe o terceiro, depois põe o quarto, depois põe o quinto, o sexto, o sétimo. Tantos animais que você tiver, né? E todos eles vão adorar essa companhia. E também uma coisa que é bem bacana, poder perceber que se eles estão juntos, em harmonia, eles ganham mais coisas boas, como nossa atenção, como o carinho, como a nossa presença. E se eles não estão tão legais em harmonia ainda, praticar um pouquinho mais. Ó o Donatex, passando bem na frente da câmera. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e perceber que não é nem um pouco difícil ter harmonia e paz com indeterminados pets que fiquem na sua casa, tá? É só uma questão de treino. Muita repetição, muita paciência, muita atitude. E você vai ter êxito nisso daí também, tá? Opinio pra vocês. Se vocês gostaram, deixe seu like. Também se inscreva no canal e acione o sininho de notificações. E não esquecer de me seguir nas outras redes sociais e deixar um comentário muito bacana aqui embaixo também. Porque daí você me mostra o que você tá gostando do conteúdo, as suas dúvidas e até complementa com alguma coisa que você tenha interesse. Fechou? Vejo vocês no próximo vídeo aqui no canal. E é isso. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho